E agora eu estou a crer que este será o nosso top, 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 top player. Boas pessoal, eu sou o Gil. Eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao FootballCarts Portugal. Pessoal, como vocês podem ver, a gente vai ter mais uma meta de 175 likes no vídeo. Entre vocês são fantásticos. Vocês são fantásticos. E por exemplo, temos aqui mais 3 saquetas de Adrien Sizzle rumo ao Mundial 2018. Mas não se esqueçam, para esta série continuar no canal, é muito importante que vocês batam sempre a meta dos 175 likes. Muito bem pessoal, já caçamos nós do nosso stamina com estas 3 saquetas fantásticas. Que eu agora passo a dizer, quem está aqui na capa, vocês já sabem, não é? Não, eu não vou dizer. Digam-me aí, quem está nesta saqueta e quem está nesta saqueta, também nos comentários. Vamos ver se vocês já sabem, quem são todos estes 5 jogadores. Muito bem, vamos começar a abrir. Vamos começar a abrir por esta saqueta e espero que venha cartas top pessoal. Vamos ver se não está aqui cartas especiais. Ok, vem aí atrás. Muito bem. Para já temos Mauricio Isla. Aqui o jogador do Chile, campeão sul-americano. O jogador do Cagliari, aqui do meu coração em Itália, vocês já sabem. Depois temos aqui o Valentin Stoker da Suíça. Temos o Miquel Lustig da Suécia. O Milan Badeli. Badel, não sei como é que isso se pronuncia em croata. O Mérida Fiorentina. E temos aqui um Tuga. El Matador, André Silva. Aqui está ele. 55 de defesa, 74 de controle e 79 de ataque. Uma jovem promessa do nosso futebol. Como vocês podem ver então, é o último jogador da nossa seleção. Porque existem 18 cartas diferentes por cada equipa. E então temos aqui então, por Portugal, 18. Cartinha muito bacana. Eu digo, as cartas básicas estão fantásticas, sem dúvida alguma. Vai para aqui. Depois temos aqui o Jeff Hendrick da Irlanda. O jogador São Tonho e remarcou algo da vitória sobre a Itália no Euro 2016. Depois temos aqui o Mati Fernandes. E o Mati Fernandes passou pelo Sporting. Marcou aquele golaço livre contra o Manchester City. Não sei se vocês estão lembrados desse jogo. Eu lembro-me e não sou do Sporting. Depois as nossas cartas especiais, pessoal. Temos um guarda-redes já. Temos aqui um guarda-redes já. Mas primeiro vamos mandar esta aqui. Que é... Um Goal Machine Adam Salay da Hungria. O ponta-lança do Offenheim. Que irá estar presente na Champions aí da próxima época. Está com a camisa toda burrada. Para não dizer outra coisa. E a nossa segunda carta especial. Que é um guarda-redes. Dá para ver já. É... É... Pessoal. Segunda saqueta. Para já termina-se de um Goal Machine. Uma Fun's Favorite. Era muito fixe sair-se de uma carta experta ao player. Mas eu acho que não vai sair. Só para vocês verem. Uma expert sai uma a cada... Ah! Uma a cada 10. Ok? E top player uma a cada 33. Por isso não acredito muito. Sinceramente. Vamos aqui só ver onde estão aqui os top players. Para já temos aqui o Muro. A besta. Da Juventus. Giorgio Chiellini. Centralão. Um centralão, meu. Este cara aqui joga muito à bola. É mau como tudo. Mas fogo ganha central. E olha para esta definição. Aqui destas cartas. Está muito, muito bom estas cartas. São muito boas mesmo. Depois temos o James Chester. O central do País de Galos. Temos aqui o Robin Olsen. Ao fio! Ao fio! Joe Hart. Mais um guarda-redes. Guarda-redes da Inglaterra. Que defende a equipa do Torino. Não sabe onde irá jogar a próxima época. Depois temos aqui o Thomas Delaney. O médio do Copenhaga. Temos aqui um jogador da Irlanda do Norte. Temos o Conor McLaughlin. Que é um teammate. Estas cartas são exclusivas destas jaquetas. Estas são saquetas de edição britânica. Depois temos aqui um jogador da Hungria. Temos o Richard Guzmitz. E as nossas duas cartas especiais pessoal. Temos então um médio ou avançado. Vamos primeiro aqui um médio. Kevin Struttmann. Um key player. O jogador da Roma. Grandíssimo jogador. Talvez um dos poucos que se sabe nesta seleção holandesa. Que muito provavelmente não irá estar presidente mundial. E esta também foi uma das razões que fiz esta coleção. Porque se vocês não sabem. Eu sou um dominador da seleção holandesa. Não desta. Mas as grandes seleções que houveram na Holanda. Infelizmente a seleção holandesa passa por um período de crise. Crise. Crise absoluta. Vai para aqui. Kevin Struttmann. E a nossa última carta especial. É avançado. Eu não vou olhar. Não vou olhar. Não é. Mas é um game changer. Alexis Sanchez. Do Chile. Também carta muito top. Digo já pessoal. 88 de controle. E 95 de ataque. Duvido muito que haja cartas que batam esta pontuação. Pispas lá online. Uh. Top. Vai para aqui. Esta fica aqui. Esta fica aqui. E esta fica aqui. Pessoal. Última saqueta. E vamos tentar arranjar um adversário para o Alexis. Que acho que até agora é a carta mais forte. Como saiu. Aqui nesta abertura. Temos aqui o João. Está sempre triste. O Niall McGinn. Que é carinha tão triste. É para ele. Depois temos aqui o teammate. Do Thibault Courtois. Já agora. Vamos aqui comparar. Vamos aqui comparar aqui as duas cartas. Temos aqui Thibault Courtois. Teammate. E Thibault Courtois. Fans Favorite. Bélgica 1. Bélgica 13. A nível de pontuações. A diferença é mesmo abismal. Temos aqui. 86 para 92. De 75 para 86. E de 49 para 54. Temos aqui. Duas cartas especiais. Mais duas. Pronto. Normalmente pode vir uma ou duas. Temos o Edwin Cardona. Da Colômbia. Joe Ledley. Uma das figuras da seleção do país de galos neste europeu que passou. Temos o Marcos Rojo. Passou pelo Sporting. Aqui está ele. Antigo defesa central do Sporting. Agora no Manchester United. Temos o Volcán de Senna da Turquia. E temos o antigo central do Tottenham e da formação do Benfica. O Vlad Kirishas. O capitão da Roménia. E agora vamos ver as nossas duas cartas especiais. Temos dois avançados pessoal. Temos o Ronaldo. 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 Não. Gol Machine. O Joel Punjapala. 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 Mas como é que isto se pronuncia? É um Gol Machine. Pronto. Mas não sei. Não sei nem como ele joga. Não sei como ele joga. Se marca muitos golos. Sei que é um Gol Machine. Mas tem uma abordação muito fraca. Vai para aqui. E agora eu estou a crer que este será o nosso top. Top. Game changer Neymar. Game changer Neymar. Pessoal. Neymar. Game changer. Muito bom. Muito, muito bom. 72 de vez. 95 de controle. E 99 de ataque. Pessoal. Eu sei que vocês vão, melhoramente, votar no Neymar. Mas mesmo assim eu vou deixar o confronto no ar. Alexi Sanchez. Ou Neymar. Pessoal. Tivemos então aqui cartinhas muito, mas mesmo muito boas. Pronto. Vocês já sabem. Tivemos então. Kevin Struttman. Um key player. Uma fans favorite. Do Thibaut Courtois. Tivemos dois Goals Machines. Adam Chalay da Hungria. E o Ponjampalo. O Ponjampalo da Finlândia. E tivemos dois Game Changers. Alexis Sanchez e Neymar Jr. Por isso pessoal. Hashtag Alexis. Hashtag Neymar. Pessoal. Foi uma abertura muito, mas mesmo muito top. Não sei a qual foi a melhor. Se foi esta ou a anterior. Mas só pode ser que esta foi uma coisa muito boa. Não esqueçam de deixar aí a vossa opinião sobre esta coleção. O vosso preferido Alexis Sanchez e Neymar. E o vosso gosto gostoso. Pessoal. Um grande abraço para vocês todos. Fiquem bem. Fiquem preis. E stay there. Stay tuned. And... See ya! Tchau! Tchau!